Por exemplo, eu lembro que estou do lado dela, sou feliz Meu pai, a gente gosta de brindar comigo, não é o problema da vida que faz o mundo que é de mim Mãe, é a minha irmã, é a minha irmã, é a minha irmã, é a minha irmã É a minha irmã, é o meu superior, ele é o meu campeão Ele está sempre igual, meu pai é forte, ele é muito legal Meu pai, a gente gosta do meu amor, você se vê em meu abraço Meu tênis, meu tênis, meu tênis, meu tênis, meu tênis, meu tênis Meu tênis, meu tênis, meu tênis, meu tênis, meu tênis, meu tênis, meu tênis Meu tênis, meu amor, meu pai, o senhor Quando a gente chega, quando eu falo, eu sei o que eu estou do lado do velho Eu sou feliz, meu tênis, 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 meu t